A universidade sempre foi e sempre será hostil a mim. Até porque ela não foi criada para abrigar gente como nós, muito pelo contrário. Então é meio redundante, repetitivo a gente lidar desse assunto. Não, ela não foi projetada para ser. Para ter gente como nós. Eu acho sempre importante voltar uma coisa. Tem alguém, tem editoriais da década de 30, quando dá o surgimento, por exemplo, da USP, que falam qual é o sentido daquela universidade. E fica muito claro que ela é um espaço de reprodução das elites, de reprodução intelectual das elites. E que há artigos, aliás, um editorial que claramente diz que não é desejável para o processo de desenvolvimento da civilização brasileira, não é desejável contribuição de pessoas como nós. Então, o extremicídio e o genocídio fazem parte da nossa trajetória nessa sociedade. sobretudo, nós temos sido tratados como obstáculos para que o país alcance os padrões de civilidade que ele supostamente alcançaria se nós daqui não estivéssemos. Só que, considerando, tem dois elementos complicados nessa equação. Primeiro, que são essas elites brancas e hegemônicas que construíram esse país porcaria que nós temos hoje. Esse país com os maiores padrões de desigualdade que existem no mundo. são essas elites brancas e hegemônicas que construíram um país que sequer se envergonha de ter sido o penúltimo a abolir a escravidão no Brasil. Esse é o país que volta ao mapa da fome produzido pelas elites que sempre entenderam que o problema desse país é a sua mancha negra, como dizemos no final do século XIX, do século XX. No entanto, nós não estivemos no poder para tomar as decisões que foram tomadas que construíram esse país. Então, a universidade é só um instrumento a mais dessa audiência. O que eu ouço muito, o que eu vou dizer aqui para quem está nos ouvindo, e é da dinâmica acadêmica, sabe bem, vai se reconhecer que é a história do estudante negro que quer fazer uma tese ou quer desenvolver uma conclusão de curso voltada, por exemplo, vou citar aqui um assunto que é absolutamente procurado e demandado por mulheres negras, que é estudar mulheres negras na academia. E aí a professora ou os professores disponíveis para acompanhar aquele estudante, para ser orientador, não sabe do tema, nunca leu, não conhece. E aí você tem aquele impasse do jovem negro, da menina negra, da estudante negra que quer estudar feminismo negro, mas não tem nenhum professor preparado para isso, ou quer estudar genocídio negro no Brasil, e ninguém conhece, ouviu falar, ou poucos têm acesso à obra, por exemplo, do Abdias do Nascimento. Quer dizer, se conhece muito de Segunda Guerra, das histórias das duas guerras, da história da Europa, que é a história quase que imposta como universal, a história do nazismo como um grande pressuposto do genocídio no mundo, e se ignora a escravidão no Brasil. Certo? Você não tem. Ou os especialistas que têm, ou as obras que existem, são todas escritas por brancos. E é a leitura dos brancos sobre a realidade brasileira, a escravidão no Brasil e suas decorrências. A Sueli Carneiro, Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, elas não foram recomendadas pela universidade. Elas não estavam na bibliografia de nenhum curso que eu fiz, seja na Ciências Sociais da USP, seja no Jornalismo da Cássia Líbero, elas não eram bibliografia. Mas no período da universidade, quando eu tive contato com o movimento negro, eu ouvi no movimento os nomes dessas mulheres e fui buscar os textos delas. O que não era simples no início da internet. Era difícil encontrar. Eu acho que tem algumas coisas que são bem básicas e têm a ver também com como é que as próprias instituições se pensam. Por exemplo, uma disciplina obrigatória precisa ter o número mínimo de livros que obrigatoriamente precisa ter na biblioteca. Mesmo no tempo de acesso virtual, digital, as coisas ainda tem algumas normas. Você precisa ter a ter como as pessoas acessarem. Se a gente começa a ter, por exemplo, essas escritoras intelectuais como bibliografias obrigatórias de algumas disciplinas, isso vai demandar, inclusive, que as bibliotecas precisem comprar esses livros e ter esses livros à disposição dos seus estudantes. Pelo menos cinco exemplares. Eu acho que essa é a regra aqui na Federal da Bahia. Imagino que nos outros lugares deva ser algo parecido. Isso primeiro, já coloca, por exemplo, as intelectuais negras que estão produzindo dentro da própria universidade. Pensando também com uma dinâmica desse mercado editorial. É preciso um investimento para formar intelectuais. O acesso ao livro no nosso país é caro para caramba. Então, eu acho que a gente pensa uma política, eu acho, desde bibliotecas, não só universitárias, mas uma política de bibliotecas sobre... Eu acho que é um outro lugar importantíssimo de pensar a biblioteca como um lugar central nas nossas estruturas sociais e comunitárias, em comunidades, em bairros. Como é que a gente pensa esse lugar da biblioteca de um outro lugar? Pensando como é que essas coisas vão reverberando em mudanças mais estruturais nas quais a gente pode ter aí uma presença mais intensa de profissionais intelectuais negros e negras sendo lidos, mas sendo formados, informados por essas referências que já estão aí também. Então, eu acho que é um arranjo de ações e de políticas nessa direção. Acho que Sueli foi uma das primeiras pessoas que eu vi, ou talvez a primeira, que tinha um compromisso muito grande em trazer para o seu texto referências negras. Hoje, a gente vive na universidade, no meio das intelectuais negras, uma discussão sobre políticas de citação, por exemplo, que nos Estados Unidos, por exemplo, é uma discussão dos anos 90, final dos anos, meados dos anos 80. e Sueli fazia isso em meados dos anos 80. Eu me lembro que no iniciozinho, quando eu cheguei em Guelé 10, 91, 92, antes disso, na verdade, hoje tem uma grande moda, as pessoas falando de Patrícia Hill Collins. Eu ouvi falar de Patrícia Hill Collins por Sueli Carneiro, no final dos anos 80. a gente está em 2021, agora que ela está sendo publicada no Brasil. Então, esse compromisso, esse movimento de trazer uma inteligência negra como ancoradouro de uma pensadora negra tão importante quanto Sueli, foi algo que eu aprendi com ela antes dessa discussão que hoje é moda nas universidades sobre política de citação. Eu vi isso na prática no final dos anos 80, lendo os textos de Sueli Carneiro. do que ... o o o o o o o Obrigado.